Era o player da Big, tem 13 minutinhos aí, tem 13 minutinhos aí até MIBR FlyQuest, daqui a pouco a entrada dos times, em 3 minutos vai abrir né, é faltando 10 que abre, eu vamos indo, Australia é rápido! UZANE? UZANE! 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 UZANE? UZANE? UZANE com uma outra mão? II? Olha, olha, olha. Use isso, use isso. Não, eu estou com a K, e depois eu presso G. Aí? Aí K, eu presso G, G no keyboard. Gênio, gênio. Câmera, câmera. Gênio. Onde você está aqui? Onde você está? É, tem a Pim 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 Corne, hein? Esse aqui é de quem tem. É de quem tem, não, não, não. Só que é o seguinte, olha. Aqui é o seguinte. Depois do MIBR, vamos lá. Ok, ok. Então, as pessoas daqui, nós temos que suportar o MIBR. Então, quando eles abrem, nós... Aqui, aqui. Aqui, aqui. MIBR aqui. Ok. Então, olha. MIBR! 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 Não, esse pronúncio não é freio. Ah, esse pronúncio é esse. Qual é o seu nome? Meu nome? Você me chama? Jean? 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 Muito famoso! Muito famoso! O que? A gente tá famoso ali! Ele vai abrir o Instagram do Ney. Ele vai abrir, ele vai abrir. Ó, ó, ó. Ê, ê, olha só. Ê, ê. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ah, foto com o VBR. Quem achou, quem achou? O do VBR aí, ó. Aí, ó. Ê, ê, ê. Calma, calma com essa girada. Calma com essa girada. Cuidado com essa girada aí. Cuidado com essa girada aí. Cuidado! É, essa foto aí. É, essa foto aí. É, é, essa foto aí. Ok, quando abriu, não tem problema. Ok, vamos lá. Ok, passem as notícias para as pessoas que apoiem o VBR. Ok? Ok. Vai com o presente, hein, minha? Tô. Então, ó, peraí. É. Não, já vou dar. Já acertou, gente boa. Não, mas vamos falar uma coisa. Só para... Já acertou o G, o troco. Quem é o OP do MIBR? Oh, o OP do MIBR. Ixi. Desculpa, meu inglês não é bom. Ixi. Acertou! Caralho! Caralho! É, parece como ele. É para você. É para você? É para você? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ok, vamos lá. Ganhou. Esse chinês é a mais fera de todos. Ele é. Ele é. Tribo, a galera está chamando aqui, viu? É má biá. É má biá. É o chinês da tribo. Cara, good. Pô, que maluco da hora. É uma FlyQuest. Imagem exclusiva. Vai lá, Rafael. Good. Câmera exclusiva. Aí. Como é que fala do... Ó, levanta na hora. Do repórter cinematográfico. Vai lá. Tá aí, repórter cinematográfico. Estamos aí. Repórter cinematográfico. Rafael Souza. Sai? Aí, ó. FlyQuest. Uuuuh. Uuuuh. Tchaa. 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 Uuuuh. Aeee. Ei. Eeeeeeeeeeeeeeeeeee. Uuuuh. Ai, ó. Que spamu. Vem, Liminha, bota a carinha, bota a pressão. Vamos! Calma, tá bom. Calma, ele falou que calma. Calma. Olha o drop. Não, e não, hein? Claps, claps, claps aqui. Open! Open, open the door! Open the door! Open the door! Cacap fecharam! Onde está o time? Está ali, está ali no cantinho. Calma, calma, está na rodinha. Eles vieram, Liminha, só que não abriu na hora. É, verdade. Aí, a roda do boleiro, estamos aí! Vai dar nóis, aqui vai dar nóis, pô. Aqui não vai ter jeito, velho. Aqui é nóis. Já volto, eu vou no banheiro. Vai lá, Liminha. Sete minutinhos, velho. Sete minutinhos, a roda do boleiro, imagens exclusivas, né? Só quem está na China ou aqui nas nossas transmissões aí que estão acompanhando. Olha aí, ó. Body Sun, moço sagrado, bora drop! Bola, Lucãozinho! Vamos, boa! Olha lá o chinês da tribo aí, ó. Olha o chinês da tribo aí, ó. Tá rei, tá rei. Tá rei, né? Let's go! E essa cadeira aí é de quem tem a pipoca, hein, garotinho? Esse aí, ó... Cara... Essa é de quem tem o pirãozinho, viu? Popcornzinho. Ó... Cara, essa daí... Que ganha até a maleta, ó. Ganha até a maleta, ó. É, então... Good! Ó... Que bicho rei, velho! Good! E o suporte em MIBR? Foto? Of course! Oi! Of course! 20... 20 RMB. 20 RMB, por foto. Joke, meu amigo! Take the selfie! Let me, let me... Let me... Let me... Let me... Ó... For me, Luc, not fat, from above. Ué, peraí, aconteceu aqui alguma coisa aqui. O que? Vai, aqui, ó... Aqui, ó... Vou te mostrar pra lá. Cima pra baixo, faz lá, ó... Ó... Tamo junto, viu? Together. Let's gooo! Let's gooo! Let's gooo! There! Valeu! And we're here... For interview of the victory! Thank you! É nóis! É nóis! É, estamos aí, velho! Estamos aí, faltando...